Oi pessoal, aqui é o CatNap e eu vou vencer o Gang Beast! Oi pessoal, aqui é o Doc the Young e vou vencer o Gang Beast! Aqui é a Kicking Chicken e eu que vou vencer esse jogo! Eu sou o Usso Bob e eu vou abraçar todo mundo! E aquele aí atrás é a Craftcorn! E agora, antes de começar a luta épica do Gang Beast com os Smiley Creators, vamos fazer o... Quero Café! Isso aí é a tradição do Gang Beast, vamos lá! Fumaça em todo mundo! Finalmente, meu plano deu certo e todos eles dormiram com a minha fumaça vermelha! Lutem, lutem! Agora é só jogar um por um pra fora do ringue! Não, vamos salvar a Craftcorn! Sobe a T-Drap! A gente, a fumaça não funciona aqui! Ah não! Não deu certo! Vamos animazinhos, se vendem desse gatinho fedoreto! Não, por favor, amigos! Toma essa! Não, não, Doc Day! É o CatNap! Ursinho, se levanta! A fumaça já passou! Hehehe, escapei deles! Aqui! Deixa a Craftcorn! Socorro! Socorro! Vem, Craftcorn, pula! Aê! Pega esse gato! Vamos! Joga ele! Joga ele! Não! Me solta! Não! Vai! Não! Conseguimos! Conseguimos derrotar o gatinho do mal! Agora o cachorrinho, Doc Day! Vocês vão ver, eu vou voltar e vou me vingar de tudo e de todos! Vai dormir! Vai dormir! Não, deixa a galinha! Socorro! A galinha não tem culpa! Eu sou maior agora, meu olé! Gente, peguei aqueles dois noobes ali, ó! Eu quero o Doc Day! Oi! Não! 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 Vai parar aqui, galinha! Pô, pô, pô! Me perdoa! Não! Pô, pô, pô! Você vai morrer! Pô! Não, Craftcorn! Morri! Tá todo mundo dormindo! Vamos dormir agora! O Doc Day é o verdadeiro vilão! Vai, ursinho, pô! Vai, ursinho, pô! Vai, Fredão! Tome! Cachorro venceu e dormiu! Olha só, meu arco inimigo, Doc Day! O que você tá fazendo aqui, hein, meu chapa? Eu sou o gatinho líder da parada! Gatinho, eu abro água! Não, seu cachorro fedoreto que nem toma banho! Ai, eu não gosto de água! O catnap já foi dormir! Bem feito! Não me convidaram pra festa do pijama! Isso aí! Vamos lá! Festa do pijama dos animazinhas! Essa aqui é a Craftcorn, gente! Ela não tá nada parecida! Esse aqui é o Bobby! Não acredito! Eu vou te salvar o ursinho! Não! Ai, ele afundou na água! E eu tô aparecendo pela primeira vez no canal! Eu não posso perder! Não! Eu sei nadar! Eu sei nadar! Eu sei voar! Craftcorn? Não! O Doc Day! Ele conseguiu sair da piscina! Agora é o unicórnio! Aqui é o tubarão! O dinossauro! Essa unicórnio aí não é de Smiley Creators! É um desfaz! Ih, bem feito o cachorrinho! Aê, Craftcorn! Agora, Smiley Creators, vamos ficar aqui nesse trem! Porque ele vai nos levar pra fábrica do Pop Playtime! E a gente vai finalmente aparecer no capítulo 3! Vamos passear! Então, ninguém se joga, viu? Ninguém se joga! Não! Que isso? O trem foi sem a gente! Não, Smiley Creators! Vamos adejar ela pra trás! Tchau! Eu vou lutar com os próis! Eu vou deixar o ursinho e a unicórnio de lá! Dog Day, seu manfado! Ai! Ha, ha, ha! Eu vou fazer vingança! Você pegou todo mundo! Gatinho não sabe nadar e foi de urso! Fui! E a unicórnia também! E a cadinha também! Não, eu tô aqui! Eu tô aqui! E morreu! Nossa, sempre sobra só o Bob, Beer, Hug e o Dog Day! Ué! Vocês gostam de gelo! Vai bolarem! Nossa, ele tá conseguindo! Ajuda ele, Dog Day! Ele tá pedindo ajuda! Vê, eu ajudo, ó! Que fofinho! Eu ajudo! Eita! Ele não quer ir! Não! Ele quer voltar pra água! Ajuda! Vocês vão afundar! Vai dar empate de novo! Cachorrinho sabe nadar! Vai, cachorrinho! Não! Não! Ajuda! O urso vai ganhar! O que tá acontecendo? Não! Uhul! O ursinho venceu! Solta! Trafite cone! Eita! Que os animaizinhos da fazenda não tão unidos, hein! Ai! Eles tão brinjando! Estão brinjando! Estou negando! Esse Dog Day tá muito bobado! E lá foi a Grafite Coyne! Que ela tá viva! Não acredito! E a unicórnio agora foi de Uff! Que isso? E morreu! E morte pela milésima vez! Agora dancinha! 3, 2, 1 e dancinha! Dancinha! Dancinha dos animais! Gente, nesse jogo aqui a gente aprende a voar! Eu achava que só galinha voava! E aí, Catnap! Vocês sabem que a gente vai cair agora, né? Ufa! Todo mundo tá vivo! Ainda bem! Solta, unicórnio! Olá! Solta! Que foi isso? Bob me errou de voo! Ai! O Dog Day virou do mal! Consegui! Volta aqui! Se eu cair, você vai junto! Não! Ah! Ele caiu! Eu quero esse pontinho! Ai! Ufa! Eu tenho que nadar pra lá! Eu tenho que nadar pra lá! Abre ali! Vá com fly! Eu tô viva! Não! Não! O quê? Eu venci? Sim! Eu venci! Olá! Meus amiguinhos! Estamos todos no mesmo container! Só um vai sobreviver! Ah! Não acredito, Craftcorn! Você é muito nudo! Não! Não! Catnap ursinho! Ele solta! Eu tô brabo! O que eu vou fazer para você dormir? Não! O gato é... Caiu em pé! Miau! Sai da galinha! Pó, 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 pó! O que é isso? Você tá maluco? Solta! Pessoal! Tadinho do gatinho! Sai! Não! Sobe no poste, gatinho! Tá começando a ficar maluco! Eu tenho que sair daqui! Ufa! Foi por pouco! Ai! E aí? Vocês querem uma ajuda? Não? Tá bom! Agora só eu e aqueles noobs! O Kiki Tiken é o mais descolado da turma! É isso aí! E olha só! Se você bater nele, ele vai se levantar e se limpar e falar o que vem depois! É isso aí! Pode me bater! Eu sou fortão! Uma hora depois... Tome! Não! O urso traíra! O urso traíra empurrou os amigos! O Bob venceu! Não acredito! Todo mundo levanta as mãozinhas! Só que é o animalzinho mais fofo! Eeeeh! Que o urso não é! Nem o Craftcorne! Gente, olha quem tá aqui atrás! É a Mommy Long Legs disfarçada! Verdade! Estamos chegando mais perto do Pop Playtime e a fábrica! O que, Dog Day? A Craftcorne tá me batendo! Você quer pular? Não! Não, 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 não! E agora? Ajuda aí a galinha! Por favor! Não, eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Não! O Craftcorne! Você não pode me ir! Você não pode me ir! Toma, socorro! O cachorrinho venceu! Ele virou o jogo! Yeah! E esse é o final dos animaizinhos! Finalmente chegamos na fábrica! É só entrar por aquela porta vermelha! Eba! E encontrar o player! Gente! Gente, não é pra brigar! Não é pra brigar! É pra tantear o vídeo! O que é isso? Dog Day! Não! Só ficou os dois nudes! Eu quero um abraço! Dá um abraço nele, unicórnia! Nossa, ela tá puxando ele pelas orelhas! Pra onde você vai levar o ursinho? Ele tá desmaiado! Não vale! Que isso? Vocês estão brigando ou vocês estão dançando? Que? Termina a volta do ursinho pro! Um grande beijo e tchau! Um grande beijo e tchau!